Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou Sacrifício de amor, que me comprou, ungido do Senhor Pelos travos em Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou minha mente e coração, me deu perdão Restaurou minha comunhão Digno é o Senhor, sobre o trono está Soberano Criador, vou sempre Te adorar Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu O Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Pelos travos em Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou minha mente e coração, me deu perdão Restaurou minha comunhão Senhor é digno Digno é o Senhor Sobre o trono está Sim Sou humano Criador, vou sempre Te adorar Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Cante isso Digno é o Senhor Adora, adora o Senhor Vamos adorar o Senhor Vamos adorar Vou sempre te adorar Se você puder, erga as suas mãos Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Senhor, nós te adoramos mais uma vez nessa noite Amém 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 Legenda Adriana Zanotto